Vamos voltar a falar do futebol aqui no Brasil. A ideia de usar o auxílio de árbitros de vídeo já na rodada deste final de semana foi descartada pela CBF. O principal argumento da entidade é de que ela só usará a tecnologia quando puder implementá-la em todos os 10 jogos da rodada, o que não seria possível já nesse final de semana. A ideia mais comentada dentro da CBF é de que o novo sistema entre em vigor a partir da 28ª rodada. Marcada inicialmente para os dias 14 e 15 de outubro. E aí, vocês concordam com essa implementação da tecnologia no campeonato em andamento? Olha, Paulinho, quando você me fez essa pergunta essa semana, logo no começo dessa discussão, eu disse que sou a favor. Mas sou a favor em todos os jogos. Não dá para você deixar um jogo ou outro de fora. Ou você põe em todos os jogos ou você não põe nenhum. Porque, na verdade, todos eles valem três pontos. Ou para você escapar do rebaixamento ou para você ganhar o título e se classificar para libertadores no segundo plano que todo mundo quer. Então, eu particularmente sou a favor. Mas desde que haja tecnologia para isso. Se não tem, então não faz. Porque fazer errado é melhor não fazer, né, Mércio? Claro. Mas no Brasil das capitanias hereditárias, que é o atual momento desse país, ele anda de carruagem, né? É. Porque foi lá, o ano passado, a CBF pediu autorização para a FIFA para poder utilizar esse... Foi o primeiro país a fazer isso. E até hoje eles não criaram condição para fazer. Mas é de uma... Não vou usar a expressão, vai. Não vou?